Olá, meu nome é Daniel Silva, tenho 24 anos, sou licenciado em Direito e estou na loja aqui de Penafiel. Na Academia de Treinis tivemos a oportunidade de estar muito tempo em formação, sensibilmente 1800 horas em formação de sala e transportá-la então para a realidade de loja, aproveitando esse conhecimento junto dos nossos clientes e desenvolvendo junto das nossas equipas com aquilo que é a experiência prática que eles têm em loja. Portanto, em loja que nós percebemos que estamos ou não preparados para abraçar este desafio. Na Academia somos acompanhados por alguém que é o nosso mentor, que nos dá toda a liberdade para arriscarmos, para errarmos e para aprendermos com os nossos erros. É alguém que está sempre disponível para nos receber e a quem recorremos quando temos alguma dúvida. A Academia de Treinis foi uma aprendizagem enorme tanto em termos de produto como em termos de relações interpessoais a análise de indicadores de gestão, toda a parte matemática que eu não tinha na minha formação académica e foi um enorme desenvolvimento tanto em termos profissionais como em termos pessoais. A equipa em loja trabalha de forma altamente dinâmica e cooperativa com o mesmo foco que é satisfazer aquilo que são as necessidades do nosso cliente. Isso tem sido uma experiência incrível, o sentirmos que a loja está preparada para receber os treinis e para os ajudar com o intuito de satisfazermos as necessidades do nosso cliente. Se és uma pessoa de pessoas e procuras novos desafios, junta-te à Academia de Treinis do AQI. Legenda Adriana Zanotto